Foi conhecida nesta semana a empresa que dará início às obras da ponte que faz uma das principais ligações entre os municípios de Tubarão e Jaguaruna. Se trata da Souza Esmeraldino Limitada, que usa como nome fantasia Nova Construtora. Na licitação, esta empresa foi a que ofereceu o menor valor para executar a obra. A empresa ofereceu um valor de R$ 1,588,000. A gente espera que assim que seja entregue a ordem de serviço, a empresa cumpra o prazo estabelecido no contrato, que é de seis meses, para construir e definitivamente deixar pronta a ponte sobre o rio Congonhas. De acordo com os requisitos, a empresa teria que ter executado uma obra anterior do mesmo porte da ponte de Congonhas. Na semana que vem, fazer um empenho, a gente empenha os recursos nesse valor que ela apresentou e entrega a ordem de serviço. A gente estima fazer isso até o final da semana que vem. No contrato, está previsto que a obra deve ser entregue em seis meses. Depois de pronta, a ponte terá 64 metros de comprimento e 9 metros de largura, com duas faixas de rolagem para veículos. Novidade também nessa ponte é a capacidade dela de carga. Hoje ela terá uma capacidade de 45 toneladas, ou seja, poderá passar uma carreta, um bitrem, tranquilamente. Nós planejamos realmente uma ponte para o futuro, para daqui 20, 30, 40 anos, não precise estar derrubando a ponte para construir uma nova, porque a gente estima que aquela estrada será uma estrada, sem dúvida, de futuro, não só para o turismo, mas também para o desenvolvimento econômico de Tubarão e de Jaguaruna.